Hora do esporte agora e vamos falar hoje de futebol profissional. Unidave, vem fazer para valer. A gente recebe ao vivo aqui no estúdio hoje o presidente do Santa Catarina Clube, Anilto Regan, mais uma vez aqui com a gente, para a gente conversar um pouco sobre essa campanha até agora da equipe, o líder da Série B do Campeonato Catarinense. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio. Boa tarde, Adriele. Prazer estar mais uma vez aqui para falar do nosso Santa Catarina. A gente começa analisando justamente esse início de campeonato, que a equipe está aí na ponta desde o começo da competição e ali se mantém, inclusive, com certa vantagem isolada na tabela. É um início muito bom, a gente nem esperava que fosse tão bom assim, a gente tinha até medo de brigar lá embaixo na tabela, mas para a nossa alegria, o time está brigando na parte de cima, a torcida apoiando, é o nosso ponto positivo, para falar bem a verdade, com esse apoio da nossa torcida. A gente está conseguindo bons resultados dentro de campo, conseguimos resultados bons também fora. Esperamos que continue assim, trabalho não está faltando, dedicação não está faltando, dentro de campo o trabalho está sendo bem feito, fora também a gente está tentando fazer da melhor forma possível, reforçando um pouco o nosso time também, se preparando para quando afunilar o campeonato, a gente está um pouco mais preparado. Bom, a gente teve no final de semana o primeiro empate, até então a gente tinha só vitórias no campeonato, que aliás é uma constante do Santa Catarina desde o início do projeto. E a gente teve algumas entrevistas tuas durante a semana, destacando um ponto negativo que aconteceu por conta desse jogo, já está tudo certo, já está tudo superado? Bom, vamos lá, a gente não fez uma boa partida, dentro do que a gente vinha fazendo, a gente foi abaixo no domingo lá em Jaraguá. Nosso time sentiu um pouquinho no segundo tempo, cansaço, calor, estava muito quente lá, e diante disso, de a gente sair atrás do placar pela primeira vez na competição, a gente sentiu um pouco, a nossa torcida, acostumada a algumas vitórias, também não nos deu aquela força esperada fora de campo, os jogadores sentiram um pouco isso também, mas é uma página virada já, a torcida entendeu que a gente está liderando, que a gente está na ponta da tabela, e que talvez eles erraram naquele minuto lá, e os jogadores também entenderam, já conversaram, está tudo certo, tanto é que a nossa torcida está prometendo uma grande festa para domingo, um apoio total, e vai ser uma festa novamente daquelas que o Alfredão está acostumado a ter, arquibancada toda lotada, laranjadona lá, e o time correspondendo dentro de campo, porque trabalho não faltará. Até porque a torcida do Santa é um destaque à parte no campeonato também, recorde de público toda rodada, inclusive somando sozinho a quantidade que todos os outros jogos conseguem juntar de torcedores, então a torcida é uma parte importante do Santa Catarina. É, Adriane, isso não é a gente que está falando, é o Estado, a imprensa do Estado inteira está comentando esse apoio que a torcida do Santa está dando, então a gente está muito feliz por isso, por a gente ser a melhor torcida, até eu conversava no domingo passado lá em Jaraguá com o Crispim da Federação, ele veio parabenizar a gente pelo que o Rio do Sul está fazendo, pelo que a diretoria está fazendo, e que o Estado está sempre cheio, mas isso é um mérito do povo aqui do Alto Vale, do Rio do Sul e do Alto Vale, que gosta, que ama o futebol, e que resolveu apoiar muito a gente, dar essa força que a gente precisa, e está dando certo, graças a Deus. E aí a torcida, como você mesmo disse, o jogo de repente não ficou como a torcida esperava, a torcida é exigente, mas vocês da diretoria também estão de olho em tentar sempre melhorar, por isso que, como você já comentou, vieram reforços, já se pensa em mais reforços, inclusive nessa semana com a volta do Gabriel Mendes, que se destacou ano passado, entrou para a seleção de campeonato, como é que está essa parte aí de reforços para vocês? O André, primeiro a gente gosta de frisar que a gente está muito contente com o que a gente tem, o material que a gente tem na mão e os jogadores que a gente tem, é um time de homens trabalhadores, um dos melhores grupos que a gente já trabalhou, a gente já estava cogitando, na verdade o Gabriel Mendes já tinha se apresentado antes do jogo, não é por aquele jogo abaixo, mas a gente sabe já que a competição exige, que a gente chegue bem forte lá no final, então por isso a gente está se preparando, trouxe aí o Gabriel Mendes, que vai nos reforçar, vai nos ajudar bastante, e mais alguns nomes que estão para chegar, mas não que o nosso time não está correspondendo, a gente tem que frisar isso, o nosso time está correspondendo, é um jeito diferente de jogar, é, mas a gente está jogando à competição, o Sandro é muito inteligente, está preparando muito bem o nosso time, para a gente disputar a competição, se talvez não vai sair um jogo tão bonito, como a torcida espera, mas a gente está jogando à competição, o time está armado, está bem seguro na parte defensiva, quem entende um pouquinho de futebol, pode perceber isso, então é importante a gente falar, que a gente está contente com os meninos que a gente está aqui, com os jogadores que estão aqui, e com certeza eles vão dar muita alegria ainda para nós, aqui do Santa Catarina. Também tem que se pensar que campeonato em andamento, acontecem expulsões, lesões, então a chegada de reforços vem também para ajudar nessa parte, se faltar alguém, vai ter alguém para entrar no lugar também, né? Exatamente, os outros adversários estão todos trazendo gente, não é só o Santa, se você pegar hoje, todos os clubes estão trazendo gente agora, estão se reforçando, porque estão vendo que precisa, e o Santa não é diferente, né? A gente sabe, como você falou agora, tem lesões, a gente está sofrendo com isso, a gente deve ter dois jogadores novamente nesse jogo, que não vão poder entrar em campo por lesão, começam a aparecer os cartões, né? Da agora para frente também, então a gente sabe que tem que ter um plantel bem grande, e para isso a gente está trabalhando fora de campo também, né? E aí, próximo jogo, mais um jogo em casa, mais uma chance da torcida ver o líder do campeonato em ação, e que jogão, né? O encontro dos líderes, o líder contra o vice-líder, Carlos Renan vem para cá no domingo, como é que está a expectativa para esse grande duelo? Então, né, as duas equipes com a melhor campanha, tanto o Santa Catarina quanto o Carlos Renan estão fazendo ótimas campanhas, né? Até vem surpreendendo o Carlos Renan também, a gente sabe que é um jogo difícil, né? Mas a gente está se preparando muito, vai ser um grande jogo de futebol, a gente vai brigar muito dentro de campo para a gente conseguir essa vitória, que nos vai manter na liderança, na ponta da tabela, e quem sabe, né, a gente dá um grande passo para chegar em primeiro ou segundo, que é o que vai botar a gente já na semifinal, né? Comprar ingresso antecipado é bom, porque já tem esgotado ingressos, e vamos finalizar falando da grande promoção da geral, não vai chover, vai ser um domingo friozinho, mas com tempo bom, vamos lotar geral também, e tem promoção para isso, né, presidente? Com certeza, a gente vinha pensando, o que a gente teria que fazer para botar mais gente na geral, né? E também das pessoas que querem ver o Santa, mas talvez não tenham condições financeiras para isso, então a gente resolveu fazer essa promoção em R$10,00, na geral, né? Para quem quer comprar antecipado, R$10,00, né? Fica bem acessível, então a gente pretende com isso lotar aquela geral, né, e dar aquele empurrão do lado do rio também, como a gente está dando no lado de cá, na arquibancada principal, e com isso a gente também poder, dar condições a todos de poder ver o Santa nesse grande jogo domingo. Com certeza, é um jogo que, como dizem, vale o ingresso, então vale a pena estar participando. Anilto, obrigada mais uma vez pela participação aqui, e boa sorte para vocês aí no restante do campeonato. A gente que agradece o espaço, né, para estar aqui falando Santa Catarina, é um orgulho para nós estar falando desse clube que está encantando, todo alto vale aqui, e sempre que precisar a gente está aí. Obrigada.